Menina e moça Mulher e moça, me encontrei e descobri Mulher e moça, me enfermei e me vesti Mulher e moça, não sabia qual a força Tu podia caixar dentro de mim Menina e moça Mulher e força Menina e moça Mulher e moça Menina e moça, me prenderam e me cercaram Mulher e moça, me ofenderam e acordaram Menina e moça, me quiseram e quiseram Mulher e moça, me levaram e me levaram Mulher e moça, me atacaram e disseram Mulher e moça, me levaram e 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 me